Drowning in mask Este início foi horrível Nossa, depois deste início esquece mano Oi para você, eu sei que você já me conhece Mas mano, tenho uma certeza que quem não me conhecia Tirou o vídeo logo, logo Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui Drowning mask Mano, meu Deus do céu, não para, não para A vergonha alheia, não para Drowning mask, como vocês salvaram minha vida? Vídeo de há algum tempo atrás, eu não sei bem quanto Mas acho que há mais de um ano Ou talvez dois, não sei bem E mano, é um vídeo que já me pedem há muitos meses Mas voltaram a pedir ontem, não é? Então, como vocês salvaram a minha vida? Eu gosto muito do cara, eu não conhecia Antes do Salvatore React Reagi aqui a alguns vídeos e tudo mais Mas mano, vamos ver como vocês Salvaram a vida dele, velho Será que é um vídeo sério? Não sei, tem sete minutinhos Calmo, digamos assim Um vídeo com sete minutos não é vídeo de meia hora Como eu normalmente reajo aqui Mas vamos ver Já sabem como é que é? Vídeo Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal É só carregar num botão que não é inscrito Deixa um bocado a tela e carreguem inscrever-se Eu hoje estou cringe demais Não está dando, velho Cringe Peço desculpa por ser cringe Como vocês salvaram a minha vida? Draw Mask 3, 2, 1, play Eita Sabe o que eu me sinto meio culpado? Quando o canal chegou a 100 mil inscritos Não teve nenhum tipo de comemoração Nenhuma no 1 milhão Nenhuma no 2 milhões Eita E na real não é por maldade Tipo, eu não sei exatamente como comemorar isso Draw My Life Não tem de fazer vídeo especial, velho Se não quiser não tem Não é possível porque o meu canal já é a dezenas contando a minha vida Exatamente, sim Fazer live ou fazer um vídeo respondendo inscritos Não parece uma coisa muito interessante também Então eu sempre Parece Meio que fiquei na dúvida Mas Depois de pensar bastante eu pensei E se eu fizer um vídeo para mostrar para vocês O quanto eu sou grato por esse canal E a você por assistir esse canal Que legal, vamos lá Essa história não vai ter muita comédia Mas eu quero muito que vocês saibam O quão importante vocês são para mim Ok, vamos Como vocês já devem esperar Desde pequeno eu sempre tive uma aparência mais diferente do resto das pessoas E minha voz também não era a mais normal de todas Sua voz é linda, cara Eu meio que cresci sozinho Eu nunca tive um grupo de amigos Quero dizer Por que você seria amigo de um garotinho pequeno De voz fina Que é muito esquisitinho E não aguenta nem jogar futebol com o seu grupo de amigos Porque é fofo Eu, hein De qualquer forma Depois de muito bullying Tanto mental quanto físico Encontrei meu primeiro grupo de amigos no colegial Olha que foda Que eram tecnicamente dois otakus fedidos e um mascote Tô ligado Assim a gente acaba se separando e eu vou pra faculdade Encontrar estágio na faculdade era relativamente fácil Porque as empresas esperam pessoas jovens procurando trabalho Sim, sim Então durante um bom tempo eu trabalhei como telemarketing Que era um trabalho muito estressante Muito estressante Recebi tanta cantada Um tempo sim Nossa, velho Ei, Dani Não 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 Eu adotei uma irmãzinha pra Jolina e ela é muito carente Se quiser saber mais é só ir lá no twitter no post fixado Mas bem isso me lembra Eu achei um trabalho de auxiliar administrativo num pet shop E esse pet shop não cuidava muito bem dos gatos e cachorros que ficavam no hotel Então não é nada legal Até aqueles que fizeram cirurgia A água era suja, o lugar era sujo, ele inundava Eles davam ra... Nossa, que raiva Ação vencida pros bichos Tipo, eu sempre gostei muito de animais então Eu sempre voltava pra casa muito bad, muito bad mesmo Meu Deus, mano Tinha dias que eu chorava até ir dormir E o pior que minha mãe ela não gostava de escutar essas histórias Então eu meio que não podia desabafar com ninguém Eu guardava tudo pra mim E foi nessa época que eu reencontrei meu antigo grupo de amigos E eles me apresentaram ao League of Legends Ah não, agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Mano, estragaram a vida do cara, velho A gente jogou durante muito tempo O problema é que esse grupo ali era muito tóxico Todo dia alguém brigava com alguém Tudo era xingamento e briga E era briga Ué, mas não eram só três? Pesada O problema é Esse tecnicamente foi o meu primeiro grupo de amigos Então eu não sabia o que era melhor pra mim Principalmente que agora eu tinha alguma coisa pra me distanciar do meu trabalho Como se fosse uma terapia Uma terapia muito ruim Mas é uma terapia De qualquer forma Depois de um ano com esse grupo e esse trabalho Eu fiz uma brincadeira com um dos integrantes desse grupo Uma brincadeira bem na moral na real Mas essa brincadeira que eu fiz O pessoal ficou tão ofendido Mas tão ofendido Que eles pegaram todas as minhas informações E espalharam pela internet pedindo pra que o pessoal me ameaçasse de morte Falando do meu endereço Falando que eu fazia coisas com minha mãe Comigo E como ótimos amigos No final de tudo O que? Espera, what? Isto escambou rápido Tudo isso eles falaram que era só uma brincadeira E vocês querem saber qual foi a brincadeira que eu fiz? Sim, era isso que eu ia perguntar cara Peço desculpa mas eu gostava de saber sim E fez tudo isso? Eu peguei a foto de um dos meus amigos Coloquei asas de anjo atrás dele E falei que ele era uma pessoa muito boa e pura Cê tá zoando Muito pesado Não é? De qualquer forma Eu tô chocado velho Calma Mano Este é um daqueles momentos em que o salvador das reações Fica sem reação Espero que isso seja Suficiente para você se afastar desse grupo Depois disso eu tive que tolerar o meu trabalho no pet shop durante um bom tempo Até que eu finalmente consegui um trabalho naquele lugar de documentos Que eu já fiz vários vídeos sobre ele E por mais que disser Não sei De certa forma Ele fosse melhor já que eu não via animais sofrendo Eu ainda tinha que lidar com muitas coisas ruins Eu só quero que você leve uma coisa em consideração É velho Se você faz uma pessoa aí presa O que você acha que pode acontecer com você Quando a família dessa pessoa e amigos sabe disso? E essa Ah mano Essa empresa não te dava nenhum nível de segurança Sem falar as ameaças, gritos e até agressões que a gente sofria lá Depois de tudo isso a minha mente tava destruída Eu não tinha mais vontade de fazer nada E eu ia pra esse trabalho só pra pagar as contas e a minha faculdade Caralho Então com o tempo Enquanto eu ainda tava nesse trabalho Consegui Pegar o meu diploma Eu me formei em administração E... De certa... Porra! Não deve ter sido nada fácil Pra formar em administração Puta que pariu De certa forma o pior aconteceu Eu acabei saindo do meu trabalho Eu pensei, não De boa eu tenho um diploma Eu vou conseguir um trabalho muito fácil Mas lembra... Nossa cara Eu falei no começo do vídeo que a vida era meio difícil por causa da minha aparência e voz Bem... Durante um ano inteiro eu fui em muitas entrevistas E não é fácil conseguir um trabalho com a minha aparência e minha voz O motivo é meio... Ah caralho! Óbvio não é? Eu não passo muita credibilidade Porque alguém iria querer me contratar se pode contratar alguém melhor Depois de muito tempo e muito... Nossa isto dá raiva velho Isto dá muita raiva mano Puta que pariu a sociedade toda velho Nas entrevistas o meu auxílio desemprego acabou e a minha conta bancária tava vazia Eu não conseguia nenhum trabalho Eu iria... Eu virava a coringa Se fosse eu virava a coringa velho Eu saia daí e matava mil Até que teve um dia que uma empresa me chamou pra uma entrevista E... Eu fui Nessa empresa a gente tava sentado num corredor esperando a nossa vez de ser entrevistado Um sentado um lado do outro Ok sim Toda vez que alguém entrava na salinha pra conversar com o cara Ele saia de por volta de... 20 minutos E depois de bastante tempo chegou a minha vez Quando eu abri a porta a primeira coisa que o cara falou quando ele olhou pra mim foi Não, pera Isso deve ser um engano Isso daqui é uma vaga de emprego Não de estágio Nessa hora Nessa hora você sacou da arma e deu um tiro nesse filho da puta Se não for assim eu vou ficar desiludido Essas palavras me bateram de um jeito tão forte que eu me senti no poço mais fundo que você pode imaginar Nossa, mano Cara, ainda por cima é careca Dá mesmo aqui, aqui O tiro é aqui mesmo Pra abrir a cabeça, velho Foda-se Ai, Salvatore, para de falar pesado Porra, mano Esta coisa... Isto irrita, velho, mano Porra Nem falou com o cara, mano Velho de merda, mano É isso que você é, seu zen fedido Quer dizer, o zen tá muito legal, tá? Mas seu homem fedido Não, eu tenho mais de 20 Me formei em administração Eu tô aqui pra entrevista mesmo O cara me mandou sentar Ele me perguntou Meu nome Minha idade Quando eu me formei E a entrevista acabou Em menos de 5 minutos Quando eu cheguei em casa Eu recebi o SMS falando que eu não tinha sido aprovado na entrevista Essa foi a resposta mais rápida que eu já tive Eu... E daí, você foi maquilhar-se Pôs um terno roxo e virou o Coringa Eu teria virado o Coringa Tava destruído Eu não tô fazendo piada, tá? Não pensei que eu tô fazendo piada, não Sentei no computador e comecei a ver alguns vídeos Foi aí... Que raiva, velho Eu tô literalmente com raiva, mano Uh! Pensa que ele agora está legal, Salvatore Hum... Ele agora está legal Eu acho que ele agora está legal Eu conheci um canal chamado Domix Era um canal americano de um cara que animava e contava histórias da vida dele E depois de ver muitos vídeos dele Me veio na cabeça Mano, eu tenho tanta história pra contar, velho Seria muito legal fazer um canal tipo assim E aí... Que legal Mas você se formou em administração, velho O cara é bom em tudo O cara é formado em administração Sabe fazer animações foda E a minha voz falhou E me veio a ideia Eu sempre desenhei desde pequeno E eu tinha até uma mesa digitalizadora de alguns anos atrás Que estava um pouco empoeirada Eu comecei a pesquisar no Google como se animava E depois de duas semanas Eu lancei meu primeiro vídeo Eu estava com muita vergonha porque como... Duas semanas de estudo em animação Tá bom Meu Deus, como é que você conseguiu? Eu falei Eu odeio a minha voz Eu esperava que todo mundo ia ficar me zombando Mas aquele vídeo... Não, velho A internet não é assim Quero dizer Isto parece que eu fui irónico porque a internet é assim muitas vezes Só que normalmente as pessoas que não se encaixam no padrão da sociedade Conseguem fazer sucesso no YouTube Porque no YouTube é procurado precisamente quem não faz parte do padrão Por isso é que eu me irrito muitas vezes quando eu vejo Quando eu falo pessoalmente com muita gente que diz Nossa, eu também gostava de ser YouTuber E eu olho para a pessoa e vejo tipo Cala a boca, padrão Porque os padrões já conseguem ter uma vida tão fácil lá fora Deixem o YouTube para quem não é padrão se faz favor Ai, Salvatore, você é padrão Eu é que não gosto de falar da minha vida pessoal, sinceramente Nunca me viram a falar muito da minha vida pessoal Portanto, você não me conhece, câmera Do nada eu fiquei esquizofrêndico e acho que a câmera me está julgando Chegou mil views e cem likes Caralho! Para o primeiro vídeo é bom Com isso eu pensei Falta cinco meses para acabar o ano Eu vou dar tudo de mim nesse próximo vídeo E se eu não conseguir 10 mil inscritos até o final do ano Eu vou dar um passeio Caralho, mano Eu dei Como assim vou dar um... Nossa, velho, não foi... Eu entendi mal, não foi E se eu não conseguir 10 mil inscritos até o final do ano Eu vou dar um passeio Eu dei tudo que eu tinha Caralho, graças a Deus conseguiu, mano Eu esqueci de comer Eu esqueci de dormir Graças a Deus não, graças a você Eu dormi Teve até um dia que eu caí no chão e tive que ir pro hospital Mas depois de muito trabalho Eu lancei o segundo vídeo E eu consegui bater a meta de 10 mil inscritos em menos de um mês Caralho, mano 60 anos do que é isso, mano? 10 mil inscritos em menos de um mês? Vocês nem conseguem imaginar como esse canal mudou minha vida Não consigo Eu não estaria aqui se não fosse por vocês Então eu queria agradecer muito por transformar minha vida meio escura em uma vida um pouco mais clara Muito obrigado por me assistir Caralho, velho Caralho, mano E é isso aí, gente Espero que tenham gostado da minha reação Mano, a história dele é muito legal E eu gosto sempre de ver histórias de youtubers assim, velho Porque é como eu falei, velho O YouTube é lugar para quem não faz parte do padrão E eu nem estou falando do padrão físico Ai, de ser branco ou hétero Não tem a ver com isso Tem a ver com padrão de comportamento, cara É isto o mais importante Era esta a palavra que eu não tinha há pouco Tem a ver com padrão de comportamento Querendo ou não existe um padrão de comportamento na sociedade As pessoas são todas iguais Formam-se da mesma maneira Que falam da mesma maneira Comportam-se da mesma maneira E há pessoas que não estão nesse padrão Porra, posso falar, Deus? Porra, posso falar ou não? Senão eu desligo já o vídeo Há pessoas que não fazem parte desse padrão E depois as pessoas que não fazem parte desse padrão São julgadas pelas pessoas que estão no padrão Porque elas são estranhas, são diferentes, são esquisitas E é no YouTube que essas pessoas vêm encontrar abrigo, tá ligado? Por isso é que eu não gosto Eu admito mesmo, pau no cu de toda a gente Eu não gosto quando um padrão vem fazer vídeos para o YouTube Vai tomar no teu cu, cara Vai se formar em, sei lá Administração, olha, é um bom exemplo É uma formação até um pouco padrão, não é? Mas deu para ver que o talento do cara não estava aí Estamos a falar de um cara que em duas semanas Conseguiu animar vídeos e... Velho, é talento, mano E muito trabalho, obviamente Mas porra, muita força de vontade É isso, gente Vídeo original na descrição Deixem o like lá Deixem o like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar no botão que não é inscrito Fiquem bem E até à próxima Tchau Tchau